A Prefeitura de Valinhos está trabalhando e ainda neste mês começa a reforma do Espaço Multiuso Flávio de Carvalho, que vai receber toda a infraestrutura para atender alunos de dança e teatro com mais qualidade. O Espaço Multiuso Flávio de Carvalho no Jardim Santo Antônio não passava por obras há mais de 10 anos. Na primeira etapa, o forro receberá placas de PVC, que ajudam no isolamento térmico e acústico do ambiente. Os pisos de madeira serão substituídos por pisos flutuantes, com sistema de amortecimento que assegura a saúde muscular e auxilia no desempenho e execução dos exercícios. Os espelhos serão trocados. Em seguida, o sistema de iluminação será substituído por lâmpadas LED e as partes externas do prédio passarão por reforma do piso para retirada de umidade, colocação de calhas e pintura geral. Também está prevista a instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula. Essas intervenções serão entregues até o início do ano que vem. O Espaço Multiuso atende gratuitamente cerca de 3 mil alunos com aulas de balé, dança contemporânea, flamenco, capoeira, desenho artístico, teatro, pintura em tela e artesanato. A reforma do prédio, que possui oito salas de aula distribuídas em uma área de aproximadamente 800 metros quadrados, está orçada em 200 mil reais e vai ser custeada com recursos municipais. Assim que as reformas e adequações do Espaço Multiuso Flávio de Carvalho estiverem prontas, a Secretaria de Cultura vai poder aumentar o número de alunos e a oferta de cursos. É a Prefeitura de Valinhos trabalhando para você. Legenda Adriana Zanotto